Pessoal, é o seguinte, assista a Global Vivo, exatamente, no vídeo de hoje eu vou te ensinar, você que tá assistindo aí, você mesmo aí do lado dessa tela, eu vou te ensinar você assistir a sua Global Vivo em ótima qualidade, em Full HD, pra assistir, sei lá, o que você gosta de assistir aí, não sei, eu mesmo ultimamente eu tô acompanhando bastante novela, já comenta aí embaixo o que que você tá acompanhando, que eu quero entender mais ou menos o que que vocês tão acompanhando, vou tá interagindo com todos os comentários, e também, pessoal, ó, eu sei que vocês querem aprender a assistir Global Vivo, calma, calma, meu joguinho, gafanhoto, eu vou te ensinar a assistir a sua Global Vivo, tá bom? Mas é o seguinte, antes, faz uma parada aqui, é muito simples, me ajuda muito, quer curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho, vocês não calculam o tanto que isso ajuda mesmo, então, pessoal, se inscreve nesse canal de notícias maravilhosas, beleza? Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, galera, mas é o seguinte, como eu já expliquei pra vocês, vamos lá, então, aqui, ensinar pra vocês como assistir a Global Vivo, é muito simples, seguindo os passos que eu expliquei no vídeo, vocês conseguem, qualquer coisa, se tiver uma dúvida, vocês podem voltar ao vídeo, beleza? Não tem problema, vocês vão conseguir, mas é isso, tá bom, galera? Muito obrigado, valeu, falou e fui!